Bom dia senhores, bom dia, dá uma olhada aqui, olha os meninos aqui ó, pleno dia de Natal ó, olha só, olha os caras aqui ó, olha só a cara dos caras preparados pro combate, com a gente aqui não tem feriado, é o dia hoje é um dia santo, mas pra nós pro corredor é todo dia, quando você tem um planejamento você tem que executar, entendeu? Ó, hoje aqui, bom dia a todos, vamos entrevistar o Paulo César, Paulo César, vulgo PC, Paulo César, bom dia, tudo bem, tudo bem, Paulo César, o que você tem pra dizer pros atletas, pro nosso round de atletas, nesse pleno domingo 25 de dezembro? Eu tenho histórias de vergonha, é uma honra e outra coisa, determinação, é só o que força o Paulo César, legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, PC, legal, PC, você falou demais já, mas parabéns Sou melhor de ter aí vocês, né, os que já fizemos aí ó, e PC, tudo bem, agora legal, parabéns, agora fala um pouquinho de você, faz um resumo de você, sua vida de atleta e sua vida pessoal de trabalho, faz um resumo aí pra gente Eu tô nessa luta, nessa vida de atleta, na 27 anos, eu comecei uma caminhada, na qual eu tava me sentindo, quando eu comecei eu tava me sentindo, eu consegui, como é que você se eu, eu me senti bom, sedentário, né? Você tá, aí eu comecei nessa vida de atleta, você precisava fazer algo mais pra sua vida Ou seja, aí na qual eu me engajei nessa corrida, na corrida, na corrida, galera, vocês aí, eu fiquei muito contente, eu não paro no mundo E eu, PC, fala, qual que era o seu apelido na turma, que você era o cara que, sempre chegava, patão, né? Ruta de um cara fortão, mas sempre chegava em terceiro, quarto e colocava Exatamente Você tinha pique no longão, hein? Exatamente Parabéns, PC Não desistia no longão, sempre pra cima Pra cima do L? Sempre pra cima do L, sempre pra cima do L, sempre dando o limite no máximo Legal, PC Vamos que vamos, pra 2023, o que você tem pra falar pra... Dá um exemplo pros pessoal que tá no sofá, lá já acabou pra... É só pra ver, esse pessoal tem que levantar, tem que sair da vida, se eu quero falar que pode, consegue, tudo é possível Desviado, a iniciativa É isso aí, PC Pai, viva a vida Viva a vida Vamos que vamos Vambora pro longão Quantos caem em hoje? Manda um recado pro L aí Cara, eu vi um vídeo seu, lá, ficou aqui, na... Viva a vida Meu amigo, você foi dois quilômetros, aí parece que você tá... Você tá gostando de ser, PC Você tava dois quilômetros, você tava morto Não, você, eu sou o cara guerreiro Vamos pro L aí, vamos pra L aí É isso aí, PC Recado dado Recado dado Um abraço, PC Vamos que vamos Bora nessa Boa dia, galera Vamos lá Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver